Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Um estudo divulgado hoje pela IDC mostra que o mercado de celulares no Brasil não anda muito bem. O primeiro semestre de 2018 fechou com 25 milhões de aparelhos vendidos. O número é 3,7, menor que o do mesmo período em 2017. O primeiro trimestre viu uma queda de 1,8% e o segundo viu uma queda de 5,5% ano a ano. Apesar disso, a receita total aumentou nos seis primeiros meses do ano. Isso porque os consumidores estão comprando menos celulares, mas pagando mais por eles. O ticket médio de um smartphone vendido no Brasil ficou na casa dos R$ 1.022 no segundo trimestre. No período, a receita total do setor ficou em quase 14 milhões de reais, 5% a mais do que no ano passado.